A CIDADE NO BRASIL O que ele falou? Ele tá falando desse jeito, velho. Ele falou de um jeito muito debochado, velho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não era pra fazer isso, velho. Esse escudo grande é familiar, não? Cara, a sua luta contra o Thor deve ter espalhado pedaços da estátua do Tyr pelo lago. Parece que o escudo ficou preso aqui. Isso devia estar escondido atrás do gelo até que o escudo quebrou tudo. A força bruta não vai funcionar. É que não, menino. Você me respeite, porque eu sou seu pai, tá bom? Você me respeite, seu moleque. Tem mais? Nossa, tem nada. Só tem uma cacetada. Vou pegar esse baú aqui. Ah, mano, eu preciso... Preciso ver esse baú aqui, mano. Acho que não tem nada aqui, na verdade, né? Opa, tem sim. Não sei ali. Mas é de fogo. Né? É isso mesmo. Tem mais doido. Tem mais doido. Onde está o portal? Ih, nem vi Acho que os outros devem estar lá dentro Onde está o portal? Olha aqui, olha aqui O meu olhinho está passando Está passando o meu olhinho Ah não, vou ter que escalar de novo E o outro aqui, olha Cadê o outro? Onde está as... Nossa senhora, 15 fps Eu acho que está de boa Eu acho que vai parecer assim O jogo não vai melhorar não? Gente, eu acho que o meu jogo bugou Opa, voltou, voltou Está suave Menino, o que você está fazendo aí embaixo? Está suave o caralho Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Coloca no modo desempenho? Como eu faço isso? Como eu boto no modo desempenho? Pode falando aí Pode falando aí Que eu vou Vou ver o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que tirar esse aqui do caminho, é isso? Você mexe nisso? Dá um demônio Dá um demônio Hum Tá, vou ver Ih, caralho Está descarregando o meu bagulho Gafos e... Ah, no jogo? Mouse Gafos e câmera É... Coque de movimento Tira essa merda aqui, que horrível A formação do filme Tira isso aqui também, meu Deus Mano, nem sabia que tinha isso Ah, modo do gráfico Não tem, mano Não é isso? Tá desligado Acho que isso aí só tem pro PS5 Pro PS4 Pro, né, não? Deixa eu achar onde tá o modo qualidade muda pra desempenho É, eu acho que é aqui mesmo Deve ser aqui mesmo É só que o meu PS4, ele não é o PS4 Pro ou o PS5 Ele é abaixo, tá ligado? Não deve ter mesmo não em outros bagulhos Só deve ter Os melhores, tá ligado? Só tá dropando FPS lá em cima Só drop FPS naquele lugar lá Aqui tá de boa Agora Cadê o outro fogo pra eu acender Então, é isso mesmo Eu fui nisso aqui, ó O modo dos gráficos Tá desativado Eu não consigo fazer nada Entendeu? Não consigo mexer nele A metade é boa Só tá dropando aqui Eu não sei o que fazer Bom, não tá dropando mais Mas em algum momento vai Tá bugado? Você acha? Será que eu Será que esse negócio Não é ativado nos outros? Não é ativado nos outros? Porque o meu PS4 Ele é Slim Ele não é o próprio Meu Deus do céu Como eu subo aqui? Dá pra eu subir aqui De alguma maneira Botei, tá chovendo muito Aqui, maninha Só caindo minha net Aí como tá jogatina Tá legal, mano Você é de onde? Tá chovendo Você é de São Paulo? São Paulo tá chovendo Horrores mesmo, né? Meu Deus, eu me perdi Completamente Menino, entra lá Calma, será que eu Não Sim, talvez eu consiga Escalar aqui Ah, eu consigo Escalar aqui Aleluia Nada a frente Por incrível que pareça o nordeste Isso é do Rio Grande do Norte Tá chovendo pra cacete Ai, que bom então, né? Quer dizer Não sei, na verdade Porque minha amiga é do nordeste Ela sempre reclama de calor Realmente Faz muito calor aí mesmo Tá, abriu ali, né? Vou subir lá de novo Aí eu faço aqui lá no chão Empurra Isso pode ser útil Tá bom Eu não entendi o porquê Eu faço aqui do outro lado? Ah Mas e o baú aqui? Onde tá esse outro, Annie? Mas cadê o Annie? Tá 28 graus aqui A gente tá na neve Entendo, mano Entendo Eu sou do Rio E aqui faz calor pra caralho também Então 28 graus é bem suave, mano Será que o Annie tá aqui dentro? Ótimo 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 Menino Menino Aqui o Annie Eu até disparo, mas e a porta? É mesmo É mesmo? Tá vendo o jeito de abrir o botão? Tá vendo o jeito de abrir o botão? Tá sim, menino Não me apressa, por favor Hum Hum Que lugar é esse? Pai, olha É a insignia da Sigrum Deve ser a casa de tesouro da família dela Olhos de águia, rapaz Acho que essa porta leva aos copos deles Agora que temos as duas metades da chave Vamos ver se serve na fechadura Boa Finalmente Ai, ai Aumentar saúde? Eu tenho que aumentar saúde ainda? O Creitor com esse menino Eu acho não Eu tenho certeza que ele tá pagando tudo mal Que ele fez nos outros três jogos Menino chato Mano No primeiro jogo com ele, com a Treus Ele tava bem chato Aqui eu tô sentindo ele amadurecendo Ele parece importante Meu Deus, eu nem vi esse menino Eu tenho por aqui Mano Teve Não Eultima Vão Meu Deus O que esses bichinhos estão fazendo aqui? O que esses bichinhos estão fazendo aqui? Não sei e acho que não quero saber Que grosseria Ele era pior no primeiro, querido amado Você não viu o primeiro não? Ele era nenê, mano Ele era a criancinha Tá ligado, criança, né? Hum, parece que a Siglum amaldiçoou o irmão dela por ter matado o Rei Louco Não, sério? Ela não sabia que o Rei Louco tinha matado a família dela Quando soube, já era tarde O irmão estava amaldiçoado Por isso se tornou o Valkyria Para se redimir Nimir Você tá bem? Sim, rapaz Engraçado Descobrir tudo isso só me faz amá-la ainda mais Ela me escolheu apesar dos meus defeitos Dos meus erros Saber que ela também tem várias Faz eu me sentir ainda mais próximo dela Fico feliz de saber Primeiro jogo a cada dois minutos Aruetrius fazendo alguma pergunta Do mundo Porra O que é isso? O diagrama do punho de uma espada Mostra pra um dos anões Vão saber o que fazer com isso Acabou, né? Acho que duas missões secundárias Foi o suficiente já Vai lá para a primária Acho que essa é a última missão Eu fico pensando no que vocês dois disseram Depois do que aconteceu com o Valky Que existem coisas que a gente não controla Eu sei que vocês querem me consolar Mas como dizemos que nós é que fazemos o nosso destino E aí quando o pior acontece Dizemos que não dava pra ter feito nada Tem gente que acredita que a vida fica mais fácil Depois de aceitar o seu destino Acho que estou começando a entender Não estou ligado Nenhum desse novo World of Wars Só o do Velho Testamento O IPT regido Pô, mano, vale muito a pena Muito bom, viu? Tem que colocar errado Vale muito a pena assistir, mano Quando quiser Todos os exércitos devem estar nos reinos deles Esperando a gente soprar a Aguilar Horn Mas eu estava meio que querendo ver uns por aqui Rapaz, quando as torres do reino se abrirem de uma vez Vivemos muitos O Odin não vai acreditar Não O Odin teve várias vidas pra se preparar Mesmo com a mentira de Groa Ele soube da verdade como um tio Não subestime Pelo discurso, hein? Motivador Caralho, está acabando, mano Bem-vindos de volta O Hildes Vini me falou do sucesso de vocês Temos planejado de acordo Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkírias É melhor ainda Elas renasceram Corpóreas e não corrompidas Graças a uma boa quantidade de magia vanir São donzelas escudeiras agora Legal E o seu irmão? Ele teve sucesso Os elfos fizeram uma trégua para enfrentar Asgard Agora temos uma vantagem pelo ar E com o exército de Hel na vanguarda E o Sindri? Os anões vão lutar? Não tivemos mais notícias dele Mas ainda tem E acho que temos o necessário para abrir caminho para a Fera do Ragnarok Bom, quando você diz assim Pra que se preocupar? Sigrun Que bom te ver tão Viva Ah Sim Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos Que bom que estão bem Minha rainha O exército de donzelas escudeiras será dividido para atacar a partir de Alfheim Helheim e Midgard Estamos prontas Kratos Atreus Mimir Com licença Ah Boa noite então Freya Já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são a entrada Espero que sejam a saída também E se não forem? Bom, nós sabíamos do risco Só falta uma coisa para o nosso plano Um líder Essa honra é sua Você tem o direito a essa posição E o respeito das suas tropas E já enfrentou esse inimigo antes Eu consegui fazer o exército invasor dele ficar no empate Essa é a nossa invasão Um cerco ao terreno dele Eu quero o nosso general mais experiente em campo Pouco me importa a honra Muito menos profecias e campeões Eu só quero que a gente vença Freya Eu sei o que estou pedindo Só Pense bem Chegamos Kratos, a sua tenda fica à direita Atreus, a sua à esquerda A minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço Não acha? Acho Nossa Valeu Pense bem no que a gente falou Me diga o que você decidiu de manhã Caralho Ela quer que eu seja o líder Do bagulho, velho Caralho 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 Caralho